Falta treinamento aos profissionais que atuam na linha de frente do combate ao Covid-19. Tem sido dias muito difíceis, não apenas para mim, para você que está me vendo agora, mas para todo mundo no Brasil e no planeta inteiro. Dias que registram perdas humanas e que registram principalmente perdas de pessoas que são muito próximas e que são muito queridas da gente, por motivos decorrentes da própria pandemia e motivos diversos. É preciso que a gente continue seguindo adiante. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nós queremos falar sobre essa denúncia que foi colocada pela cardiologista Luciana Ajar numa entrevista ao Papo Antagonista, do site O Antagonista, onde ela afirma de maneira bem clara, determinada, que falta treinamento aos profissionais que atuam na linha de frente do combate ao Covid-19. Por conta disso, muitos pacientes têm perdido a vida no momento de uma emergência. Entenda bem, são palavras da própria médica, cardiologista, é uma pessoa de referência nacional e que poderia ter sido, inclusive, ministra da saúde do atual governo. Houve umas questões políticas envolvendo a médica Ludmila Ajar sobre homenagens que ela prestou ao ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma Rousseff, e que a indisponibilizaram com a base do presidente Bolsonaro, evidente. Mas isso também não quer dizer que o seu aspecto profissional, a sua capacidade profissional esteja comprometida, a sua capacidade de analisar esteja comprometida. Ela explica o seguinte, abre aspas para Ludmila Ajar, O paciente é entubado quando o pulmão está gravemente acometido e as estratégias não invasivas, tipo máscara ou catéter, são insuficientes. Esse momento tem que ser rapidamente diagnosticado, porque começa a cair a oxigenação do paciente, ela diz, e a indicação da intubação não pode passar do momento, porque se eu deixar meu paciente com pouco oxigênio, ele vai ter uma parada respiratória e por conta disso, por consequência disso, uma parada cardíaca e eu vou perder o doente. Ou seja, infelizmente o paciente virá a óbito. Então é preciso que haja esse preparo por parte do profissional, para entender o momento em que a intubação deve acontecer. Para quem está assistindo esse festival de insanidades políticas que acontece hoje em nosso país, fica complicado para a gente entender porque, até agora, um ano depois de pandemia, um ano depois do isolamento social, um ano depois que a gente está vivendo esse pesadelo coletivo mundial, esses profissionais não foram treinados adequadamente no Brasil para enfrentar essa situação. A responsabilidade é compartilhada por todos, inclusive pela própria Ludmilla, que poderia ter feito o seu alerta muito antes, com o objetivo de suprir essa dificuldade e fazer com que mais vidas fossem salvas.